Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de 10 melhores, 10 produtos indispensáveis que eu vou sempre recomprar. Eu já fiz um vídeo destes, fiz o meu top 10, os 10 produtos de beleza no geral, que para mim vão ser sempre indispensáveis, que eu vou ter sempre na minha coleção e que eu vou sempre recomprar. Vocês gostaram desse vídeo? Esse vídeo na verdade foi inspirado num vídeo de Jamie Page, que era 10 produtos que eu vou sempre recomprar e que eu vou ter sempre na minha coleção. Eu achei a ideia super gira e fiz também numa categoria geral de beleza os meus 10 produtos que eu vou ter sempre na minha coleção dela para onde der, aqueles que eu recomendo sempre, que são indispensáveis e que se acabam vão ter que ser substituídos imediatamente por um igual. Vocês pediram para fazer exatamente a mesma coisa em maquilhagem e portanto é isso que vamos fazer aqui hoje. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Vou começar com o primer indispensável para mim e isto é, vocês podem dizer, Rita, isso é uma cena tão recente na tua coleção. E há, e é, isto tem meses na minha coleção, deve ter para aí 2 meses estando. Mas sabem o que mais? Eu olho após meus primers todos e pensei, eu na verdade, eu quero dizer que eu estava indecisa entre o Porefessional e este. Mas eu sem dúvida que, para mim e como maquilhadora, tenho recorrido mais a este. Provavelmente eu optaria por este, porque acho este mais versátil para todas as peles versus o Porefessional, embora sejam os 2 aqueles produtos que eu sinta que tenho que ter sempre na minha coleção. O produto que eu estou a falar é o primer da VIV, o Skin Nova. Este é um primer que aperfeiçoa a pele, é tipo um híbrido de um creme hidratante com um aperfeiço doador de pele. Ele hidrata-vos a pele como um creme hidratante, tem ingredientes bons como niacinamida que ajudam, tipo a longo prazo com a pele. Para além disso, deixamos a pele hidratada, glossy, pegajosa, ao ponto de agarrar bem a base que vem a seguir. E tem também um perolado, não é bem perolado, porque o perolado parece que são tipo pedacinhos e não. É um metalizado muito, muito suave que quase se pode confundir com o glossy, mas que se virem de perto é metálico, mas é um metálico muito suave. Ou seja, é um metálico que é bom para peles, tanto para as peles mais novas como para as peles mais maduras. E um metálico muito intenso numa pele madura evidencia, por exemplo, linhas ou textura ou coisas que nós não queremos propriamente evidenciar e com este primer isso não acontece. Ele é tipo o melhor de dois mundos. Eu diria que isto é tipo, não é um híbrido, tipo entre um creme, um preparador da pele, um primer utilizado, tudo em um. Eu adoro, ele tem excelentes ingredientes, deixa a pele luminosa, preparada e não é luminosa demais. Isto está a ficar sem pilhas. Oh senhor, você não quer dar luz, não? Bem, isto vai estar a ligar e a desligar constantemente, mas bem, tenho que trocar as pilhas. Anyways, entre este e o Porefessional, eu provavelmente escolheria este e é o meu primeiro produto indispensável. Segundo produto indispensável de maquilhagem, bases. Eu tive que pôr aqui uma base. Obviamente eu não pus um em cada categoria porque era impossível, mas tive que pôr base. Eu pensei, há muita gente que provavelmente diria que concealer é indispensável. E eu como maquilhadora, eu escolheria concealer. Para mim mesma, eu escolho base. E, embora não seja a minha base favorita em termos de aspecto na pele, sem dúvida que as minhas bases favoritas em termos de aspecto na pele, é tipo Vitalomia Rácula da Chanel. Bem, acima de tudo, Vitalomia Rácula da Chanel é uma das minhas favoritas há muito, muitos anos em termos de aspecto. No entanto, eu se tivesse que optar apenas por uma, eu escolheria esta pela longevidade. E tanto para mim, como como maquilhadora. Seja para durar uma hora, seja para durar 12 horas, é a base que eu escolho sempre e que tem que ser sempre na minha coleção e tenho sempre vários tons. Que é a Double Wear da Estrela, que eu sei que há muita gente que concorda comigo em que esta base é tipo nada dura como esta base. e é a cura das realidades, esta base não transfere, esta base fica intacta o dia todo, tanto na pele mais seca como na pele mais oleosa. Pode ser um bocadinho pesado e pode gravar em zonas mais secas, por ser tão longa duração, mas acreditem que tipo nada... E eu justamente tenho tudo e mais alguma coisa de base e há bases de excelente duração, mas para mim nada bate Double Wear a Estrela, portanto este é um daqueles produtos que lá está. Eu tenho sempre vários, tanto no meu tipo profissional como na minha coleção pessoal, tenho sempre dois ou três tons, tanto para o inverno como para o verão, e vou misturando e é sempre aquele produto que para mim é indispensável e acaba e eu volto a recomprar e eu já o uso há anos e acho que nada substitui esta base. De seguida tenho dois produtos que são muito fáceis. Primeiro, Soleil Trans de Chanel, para mim é o bronzer indispensável. Vocês já sabem, eu não preciso me alongar, o meu já está mesmo a acabar, já só tenho isto aqui à volta e nem sabem como é que eu vou acabar estes cantos, porque já está difícil ali com o pincel e a esponja buscar produto. É um bronzer que para além de durar uma vida fica lindo, obviamente agora já há mais tons, portanto já tem, acho que são três tons neste momento, portanto já dá até para as peles um bocadinho mais escuras. Ainda não dá para todos os tons de pele, mas já dá para peles mais escuras. Antigamente só existia este tom, que era o Universal, que é parvo, porque Universal nunca poderá ser, mas este bronzer tem a melhor textura de bronzer em creme que existe para mim, ponto. O tom é maravilhoso, a maneira de espalhar é incrível, tem uma excelente duração, é para mim um produto indispensável, eu ainda não acabei, já tenho um substituto e lá está. É um daqueles produtos que eu estou sempre a falar aqui no canal, portanto eu acho que não é surpresa para ninguém que este é tipo uma bronzer de eleição e se eu tivesse que só ter um bronzer, na vida seria este. Seguindo no tema de eu sou previsível como tudo, o pó seria o de Laura Mercier. Eu não tenho a certeza se este é o meu segundo ou se é o meu terceiro, mas sem dúvida que eu tenho N pós que amo profundamente e tenho alguns pós que também já estão a acabar, ou seja, é sempre um bom sinal de acabar um pó. São coisas que são tão grandes e têm tanta quantidade que não é provavelmente fácil de acabar. No entanto, o de Laura Mercier foi o único que eu até hoje recomprei e não quer dizer que seja o único que eu vá recomprar ever. Há vários pós que eu adoro e que sei que vou recomprar, mas sem dúvida que este é daqueles pós que, principalmente, escolha pessoal, é o pó que eu uso mais vezes, é o pó que eu confio mais em termos de madurar, fixar bem a maquilhagem e fazer com que a minha oleosidade fique longe o mais tempo possível. Também gosto muito dele como maquilhadora. Não é um pó que eu acho que dê para toda a gente se tiverem uma pele, por exemplo, mais madura ou com um bocadinho mais textura ou se calhar uma pele mais seca. Se calhar não é o melhor só na zona T, porque ele... Bem, não é que ele deixa a pele baça nem nada, mas ele seca um bocadinho e se calhar não é o melhor nas peles mais secas ou com coisas... Ou com texturas mais evidenciadas, seja por secura, seja por borbulhas, seja por imperfeições, seja por o que for. Mas sem dúvida que para mim é indispensável. É indispensável porque nada dura como este pó e como pessoa que tem pele oleosa ou pessoa que fala de pós para matificar, não há nada como isto. Portanto, Laura Mercier, Tronson Sunsetting Powder é the best. Aqui eu tinha que optar, portanto, ou por iluminador ou por blush. Não dava para ter categorias de tudo para 10 produtos. E então eu optei por escolher um blush. O blush que eu só pudesse ter um blush na minha vida seria este. Posso dar uma menção honrosa a um iluminador que eu escolheria se só pudesse ter um, que seria Vivo Holy Chic. Mas isto não entra nos 10. Portanto, foi só assim, tipo, um lá miré do que eu escolheria, mas optando por blush, sem dúvida que este era o blush, esta fórmula, este tom especificamente era o blush com o qual eu viveria para o fim da minha vida, na boa. Imaginem, amo blush e adoro ter vários tons diferentes, mas este blush é um tom de blush perfeito e é maravilhoso para peles muito claras, claras a médias, muito mais escuras nem por isso, mas até médias excelentes. Eu uso imenso como maquiladora, uso imenso para mim mesma. E acho que para mim é o tom perfeito entre o tijolo, o bronze, o rosa, é um mix de tudo e mais alguma coisa e é o Mineralize Blush da MAC no tom Lovejoy. Eu não sei bem descrever esta cor. Segue nas maçãs do rosto, é o que eu estou a utilizar. É um mix de bronzeado com queimado de sol, com corado, é absolutamente perfeito. É a cor que eu escolheria e se tivesse que optar, obviamente, entre blush e iluminador, eu escolheria blush e seria este. Este é aquele blush que se a MAC, por algum motivo, decide descontinar este blush, I'm gonna lose my shit. I'm gonna lose my shit. Este é o blush indispensável para toda a gente, todas as coleções desse lado. Se tiverem uma pele até média e gostam destes tons, opa, mesmo que não gostem, vocês vão gostar, sabem? Tipo, não há nada a fazer. Este blush é lindo, vou ter sempre a minha coleção, vou sempre recomprar. É perfeito. Outro produto indispensável, spray fixador. Come on. O que seria de nós sem spray fixadores? Eu tenho aqui dois, sendo que... Imaginem, há uns tempos atrás eu diria que o meu spray fixador de eleição seria o Fix Plus da MAC. Imaginem, o All Nighter dura mais do que o Fix Plus da MAC, mas o da MAC deixa aquele aspecto luminoso, glow e muito bonito na pele que este, o clássico, não fazia. Agora, já há o All Nighter Ultra Glow, que para mim é um híbrido dentro do All Nighter em termos de duração, com quase, não é exatamente o mesmo aspecto que o Fix Plus deixa, mas é quase o aspecto do Fix Plus. Ou seja, neste momento, se eu tivesse que escolher um spray fixador, seria o All Nighter Long Lasting Setting Spray no Ultra Glow, mas o clássico também é ótimo. O Dislic, se tiverem pele muito oleosa, também é ótimo. E o Fix Plus também, portanto, olhem. Em número 1 no pódio será este, sendo que o Fix Plus deixa aquele aspecto luminoso inigualável, mas para duração, All Nighter. Portanto, eu vou dizer este, embora este seja menção ao rosa. Ok, tenho mais 4 produtos para vos falar. Isto aqui foi difícil. Eu pensei, meu Deus, vou escolher paletas de sombras, vou escolher sombras em creme, vou escolher máscaras de pestanas. E vocês pensem, não, 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 não. Estes são, tipo, os produtos indispensáveis. Porque, imaginem, eu amo mil máscaras de pestanas, mas posso ir variando, ou amo mil sombras, mas vou variando, não há assim nada que eu fico, uou, eu não vivo sem isto, preciso ter sempre isto. E depois pensei, em primers de pálperas há, efetivamente, um produto que para mim é insubstituível. E eu tenho N primers de pálperas. Vocês sabem que eu só uso sombras com primers de pálperas porque tenho as pálperas super alias, portanto, eu preciso sempre de primers de pálperas e, sinceramente, lá está, este já é o meu segundo e isto não são coisas difíceis, não são coisas fáceis, aliás, de acabar. Tenho N que gosto muito, mas nada para mim bate o Nars Much Proofy Shadow Base. Esta base de sombras é a única base que vos faz durar uma sombra o dia e a noite inteira. Pessoalmente, eu gosto da que não tem tom, é completamente transparente, já tem algumas com tons, eu prefiro esta assim, completamente transparente. É tipo um creme branco que fica completamente translacido na pele e a luzidade acabou. Faz tipo uma barreira entre a luzidade da vossa pele e as sombras e não quebra por nada desta vida. Acreditem, se vocês já experimentaram N primers de pálperas no mercado e nada funcionou para vocês, vocês precisam experimentar isto. É o que eu uso sempre em mim, é o que eu uso em todas as minhas clientes, é tipo, nada bate isto. O da MAC é muito bom também, é da Milena, também é muito bom, mas é tipo, todos aqui e este aqui vale cada centímetro que se paga e para mim é um produto indispensável, lá está. Eu tenho N primers de pálperas na minha coleção e voltei a comprar este. Depois fiquei muito na dúvida se escolheria uma sombra em creme e estive quase para escolher os pink pots da MAC, mas depois pensei, não, 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 não. Há aqui um produto que eu tenho N e que para mim é indispensável e que são para mim os melhores lápis de olhos de sempre, por isso é que eu tenho tantas cores e eu uso a toda hora e estou sempre a falar deles. Sinto que tenho que dar uma menção honrosa à cor que eu mais falo e mais uso aqui no canal, que é o tom Eros, mas são o estilo Eau Outreproof da Chanel. Estes lápis retratais à prova de água são absolutamente maravilhosos e eu tenho estas cores todas, devem ser, devem não, são sem dúvida a fórmula de lápis de olhos que eu tenho mais quantidade, têm cores lindas, estão sempre a ser cores novas, têm desde metalizados, purpurinados, mates sem brilho, são todos de longa duração, dão-vos 2, 3 minutinhos para vocês se espalharem e depois fixam-se e não mexem. Podem utilizar na zona da linha de água, podem utilizar por fora, em baixo, por cima, eles fixam-se, são completamente à prova de água e não mexem por nada, eu tenho estas cores todas e eu acho que, sem dúvida que em termos de produtos de olhos, estes são indispensáveis, principalmente o tom 928 Eros, que, bem, vocês só precisam de ver o canal aqui duas ou três vezes, este lápis, esta cor especificamente, está sempre a aparecer aqui no canal, sempre, 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 eu acho que esta cor é perfeita e nunca vi nenhuma marca com uma cor deste género, mas todos no geral, adoro Eros, também tenho este 924 Fervent Blue, que também é muito giro, Kaki Precioso, este, há aqui um castanho que eu adoro, que é o Brune HP, que foi o que eu utilizei hoje na maquilhagem, que é o 943, os verdes escuros, pá, tem aqui em branco, preto, castanho, roxo, há mil cores, há mesmo mil cores, a fórmula é incrível, são mais puxadores, mas são incríveis e duram imenso tempo porque são retratais, não têm que estar a fiar, é um desperdição lápis, ótimos, sem dúvida são indispensáveis e, principalmente, o Eros, ele acabando, eu vou voltar a recomprar. Pensei, qual é que é um dos produtos que eu mais compro de sobrancelhas ever? É pá, sabem, há mil dupes, há mil produtos muito parecidos, mas eu continuo a achar que exatamente como o Precisely My Brow, não há, e por isso é que eu já tive, pá, já tive tantos destes, eu não consigo contabilizar e se vocês viram os meus 20 e muitos terminados aqui no canal, e este produto, estes produtos, já apareceram 5 mil vezes, já experimentei o tom 3, já experimentei o 3.5, o 4, o 4.5, agora eu estou com o 4.5, eu acho que ainda assim o que eu mais gosto é o 4. Nada bate estes lápis da Benefit, o Precisely My Brow, de um lado tem um escovilhão e do outro tem um lápis super fininho, retrátil e preciso, que vos preenche as sobrancelhas pelo pelo e tem uma duração e uma fixação incrível. Os tons são muito bons, são muito acinzentados, perfeitos, os tons perfeitos para o tom do pelo da sobrancelha. A ponta fina e a cremosidade, mas não demasiada, torna fácil espalhar e fazer uma sobrancelha rápida e precisa e na verdade, pá, é daqueles produtos que eu estou sempre a recomprar. Eu pensei, eu estou sempre a recomprar este produto e este produto tem que aparecer nos produtos que eu vou sempre recomprar, é os 10 produtos que eu vou sempre recomprar e efetivamente este produto eu já comprei, deve ter sido de todos os que estão aqui, o produto que eu já recompré mais vezes e o produto que eu mais falo aqui no canal em termos de supernações e portanto este é o outro que eu vou sempre ter aqui e acho indispensável. Ok, e o último produto é um produto de lábios e eu pensei, meu Deus, como é que eu vou escolher um produto de lábios? Se os Colourpop Ultra Satin Lips não tivessem sido descontinuados, seria esse produto, porque eu devem ter sido dos únicos batons que eu alguma vez recomprei cores e o tom Mass Around eu comprei 3 vezes, que era o meu tom favorito. R.I.P. Ganda Rip aos meus Ultra Satin da Colourpop. Fico de coração partido, ainda tenho ali um, fico de coração partido que eu penso nisto, porque é tipo, as melhores fórmulas são sempre descontinuadas. Mas bem, isto seria num mundo hipotético em que os Ultra Satin Lips estariam. Neste momento eu olhei para os meus produtos de todos os lábios e pensei, sem dúvida, com o produto que eu ainda não recomprei uma única vez, mas porque é recente na minha coleção, até tipo um ano, mas que é sem dúvida aquele produto que eu uso. É tipo um produto que eu mais uso nos meus lábios pontos. Tipo, faça chuva, faça sol, seja um lábio natural, seja um lábio mais intenso que for, é o produto que eu mais uso e sem dúvida que é o tom e a fórmula que eu vou ter que ter sempre na minha coleção, não só para mim pessoalmente, como maquilhadora, que eu também uso investimentos das minhas clientes. Portanto, olhem, Vive Lip Definer no tom, não é o Brat, por acaso eu trouxe aqui o Brat, o Bark, deixem-me buscar, perdem lá, só para vocês verem versus o Brat. Vive Lip Definer no tom Bark, que é um castanho perfeito. Estão a ver o Brat, este aqui, está bem maior do que o Bark e só foi afiado ainda uma vez. Estão a ver a diferença. Ok, eles têm tipo 6 meses de diferença, este é muito mais antigo do que este, mas eu estou sempre a utilizar estes lápis, eu estou sempre a utilizar na verdade os lápis lábios da Jamie. É sem dúvida já a minha fórmula de lápis lábios favorita, mas o tom Bark, que é um tom castanho perfeito, eu vou pôr aqui só para vocês verem, é mesmo um tom castanho neutro, castanho chocolate neutro, lindíssimo, que dá com tudo, é sem dúvida um daqueles produtos que eu vou ter que ter sempre na minha coleção e sempre que ele acabar eu vou ter que recomprar com batom, sem batom, com lipgloss por cima, sem lipgloss, sozinho, acompanhado, para clientes, para mim, para toda a gente, para a prima, para a vizinha, para a gata, para toda a gente, é o lápis lábios, o tom de lábios, a fórmula de lápis lábios e é o meu útil produto indispensável. E pronto, é este vídeo, espero que tenham gostado, obviamente quero saber em baixo nos comentários quais são os vossos 10 produtos de maquilhagem que são indispensáveis que vocês vão sempre recomprar e quero saber se tem algum em comum comigo. Eu acho que é provável, mas quero saber em baixo nos comentários e se não for, quero obviamente saber os vossos favoritos e se querem mais algum vídeo destes, sem cansarmos muito este tema dos 10 produtos favoritos indispensáveis que vamos sempre recomprar, título mais longo de sempre, mas sem cansarmos este tema, digam-me se há mais algum tipo de 10 melhores produtos indispensáveis que querem que eu faça aqui no canal. Já fiz o de beleza geral, agora de maquilhagem, digam-me se há mais algum que eu fizesse, se fosse corpo ou cabelo, não sei. Digam-me em baixo nos comentários, estou aberta a sugestões, espero muito que tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de se inscrever e partilhar o canal e até ao próximo vídeo. Tchau, tchau.